E hoje eu quero já falar de um tema específico com vocês, eu quero falar sobre meta, como que você estipula meta, como que você bate meta todo dia Porque meta é se bate todo dia, tá gente? Meta não se bate no final do mês não Eu já expliquei isso alguma vez aqui lá atrás, falei, gente, tem gente que faz a meta do mês e aí chega no final do mês e ele Nossa, não bati a minha meta Não, meta se bate todos os dias, né? Todos os dias Então eu vou ensinar vocês assim, umas coisas como que eu faço, como que a gente faz pra gente conseguir bater nossas metas todos os dias E até mostrar pra vocês meio que na prática como que eu estipulo a meta, como que eu configuro isso, como que eu planejo, se ela é atingível ou não Como que a gente vai fazer isso aqui acontecer Então bater meta é importante, é importante demais Empresa grande bate meta Empresas que crescem, elas batem meta e batem meta todos os dias Então assim, tem que bater meta todo dia Quando a gente vai falar de meta, todo mundo pensa no que é smart, né? Pensa na técnica smart de metas, né? Vamos falar sobre a técnica smart de metas, sim, vamos falar dela também Só que o que é legal do smart, que é smart, quer dizer inteligente em inglês, né? Então nós estamos buscando sempre uma meta Quando a gente for criar uma meta, a gente quer uma meta smart, né? Uma meta inteligente Mas ao mesmo tempo, isso aqui tem um duplo sentido nessa palavra, tá? Então assim, ela tem um duplo sentido Então além dela ser smart, ela tem cada letra nessa palavra, ela tem um outro significado O S, ele vem de specific, tá? Então se você anotar smart, anota smart de cima pra baixo Tipo S, aí tipo M, e tipo assim, uma letra em cima da outra Eu vou explicar rapidamente sobre smart, porque smart já tem muito conteúdo na internet Falando sobre isso Então a letra S, ela vem do specific, tá? Que é o que? Específica Ela tem que ser clara Ela tem que ser muito clara Qual que é a meta Então por exemplo Conseguir 6 clientes Então assim, conseguir 6 clientes Essa é uma meta específica Ah, conseguir 10 clientes Essa é uma meta específica Faturar X Essa é uma meta específica Essa parte da meta é a parte específica A letra M do smart, ela vem de measurable Measurable Vamos todo mundo aprender inglês também Treinando o inglês e aprendendo sobre meta ao mesmo tempo Measurable quer dizer mensurável E quando a gente fala de mensurável A gente tá falando de que você consegue medir Você consegue medir se você tá alcançando ou não Então por exemplo, 3 clientes A gente sabe, por exemplo, eu quero alcançar 10 clientes Aí você tem, por exemplo Você sabe que pra você alcançar 10 clientes Você tem que ser precisa de 50 leads Então você sabe que você precisa de 50 leads Entendeu? Então você tem algo a mensurar Pra você poder bater a sua meta Então uma meta smart Ela tem o S de specific O M de measurable De mensurável Então S de específico O M de measurable E daí a próxima letra é a letra A Então na letra A é de achievable Vamos treinar inglês Tô imaginando o 6 na casa do 6 falando Tem que falar, gente Se você não falar Você não vai manjar Você não vai gravar não Ativable Então é de atingível Você vê que o inglês é fácil? Tipo assim Atingível Atingível Você vê que Por isso que muitas pessoas acreditam Que eles sabem falar inglês Na verdade eles não sabem Então assim A letra A Então a letra S Mais uma vez Specific Letra M de measurable E a letra A De ativable O exemplo que eu dei Pra letra S De específico é Quero conquistar Por exemplo 10 clientes Do measurable Qual que é o exemplo? Se pra conquistar 10 clientes Eu preciso de 50 prospectos Tipo de leads Então eu preciso de 50 leads Então eu vou mensurar essa meta Com os leads Quantidade de leads Ativable Quer dizer que Tem que ser Alcançável Ou seja Isso aqui é onde Que a galera da BO Tá? A maioria das pessoas Quando eles vão colocar uma meta Eles fazem cagada Nessa área aqui Ele não coloca Uma meta Ativable Ele não coloca Uma meta atingível Como que você sabe Que a meta é atingível? A meta é atingível Quando você tem Um histórico De ter conseguido Então por exemplo Ah no ano passado Eu tinha A gente fez uma campanha Aparecida E com 50 leads A gente conseguiu 10 clientes Então é atingível Essa meta Se no passado Você fez algo parecido Ou se no passado Eu fiz com 20 leads Eu vou fazer mais simples No ano passado Com 25 leads Eu atingi 5 clientes Então prova Que essa meta Que nós estamos colocando A atingir 10 novos clientes Dando um exemplo Ela é uma meta Atingível Ela é ativable Ok? Então Dentro do seu escopo Da possibilidade De complementar Tá? Então sim O que quer dizer Dentro do escopo Possibilidade de complementar Quer dizer que Mesmo que o histórico Que você tenha Seja Ah eu só tive um cliente Esse mês A minha meta é 10 Mas beleza Você sabe O que você precisou ter Para você ter Esse um cliente Você precisou falar Com quantas pessoas Preciso falar com 5 Então beleza Você consegue falar Com uns 50 Consigo Então essa meta É ativa Ela cumpre Esse pré-requisito Isso aqui é um checklist Da meta Tá? Depois Da letra A Nós temos A letra R Dentro da meta Smart Ela tem que ser Relevant Relevante O que quer dizer Por relevante Ela tem que ser Fazer sentido Ela tem que ser Importante Ela tem que melhorar O negócio De alguma forma Por exemplo assim O número de clientes O número Isso vai ser importante Para a empresa A empresa vai crescer Por causa disso Vai ser importante Para o seu setor Vai ser importante Para você Vai ser importante Para aquilo Que vai ter algo De valor Você tá entendendo? Então primeiro Eu tô ensinando Como você define Uma meta E agora Da hora que eu terminar De ensinar Como você define Uma meta Nós vamos definir Uma meta juntos E após definir Uma meta juntos Nós vamos Para como que a gente Coloca essa meta Em prática Como que a gente Tira essa aula De prática Uma meta Tem que ser Relevant Então ela tem que ser Relevante Ela tem que fazer sentido Ela tem que ser importante Ela tem que melhorar O negócio Ela tem que melhorar A cultura Às vezes não é dinheiro Só sabe Ela tem que ter Outros pontos também E o último ponto É a última letra ali Que é a letra T Ela vem de Deixa eu colocar aqui Time Bond Que é Uma data limite Ela vem Um prazo Então ela é Específica Mensurável Atingível Faz sentido E ela tem um prazo Quando você tem um projeto Que tem um time bond Que tem um deadline Que tem uma data Para ser entregue Por mais que você deixe Para fazer na última hora Você faz Você atrasa um pouquinho Mas você faz Muitas pessoas confundem Sonhos com metas Tá Meta é o que vai fazer Você atingir um sonho Presta atenção Numa coisa que eu vou falar A você que é muito importante É muito importante Você ter sonho Mas muito importante mesmo Muito importante você ter sonho Mas sonhos Sem metas São só sonhos E eles só levam A frustração É a única coisa Que eles serve Então assim Um sonho Sem uma meta E ele só vai levar A frustração E uma meta Que não tenha Esses elementos Que a gente acabou De aprender Uma meta Que não tenha Seja específica Mensurável Atingível Que seja relevante Que tenha um tempo limite Essa meta Essa meta Não Ela tem uma chance Muito grande De não Dar certo Também Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma